É, e são duas décadas do 192, um dos números mais acionados pela população nas mais diversas situações que requerem atendimento de urgência. São mais de 80 mil profissionais do Macacão Azul que fazem a diferença na proteção da vida. O SAMU de Matão faz parte dessa história. O nosso serviço de atendimento móvel de urgência foi criado em agosto de 2010, com as unidades básicas e, em junho de 2011, com serviço avançado. Atualmente, o SAMU de Matão funciona de forma provisória na rua São Lourenço até que sejam concluídas as obras da sede própria na base do bairro Pinheirinho. A equipe do SAMU de Matão é composta por sete médicos, cinco enfermeiros, sete técnicos em enfermagem, 15 condutores de plantão fixos e folguistas. A frota foi modernizada e atualmente conta com três novas unidades de suporte básico e uma ambulância de suporte avançado. E o médico Isaías Longuitano faz parte dessa equipe desde o início das atividades. Com 14 anos de serviços prestados, com plantões de 24 horas, o anestesiologista ainda fala com brilho nos olhos da trajetória de dedicação ao trabalho. Quando começou as conversas iniciais na prefeitura, com o secretário de saúde, na época o Chico Dumão, o Rogério, a gente conversando na época, falou vamos experimentar fazer atendimento fora do hospital de urgência e emergência. Aí virou uma paixão e estamos até aqui hoje. Foi uma experiência, eu não sabia se ia continuar ou não, aí continuamos e estamos aqui até hoje. Então, é uma coisa que apaixona cada dia que passa. Doutor, é exagero dizer que o SAMU de Matão é referência na região? O SAMU, sim, o SAMU de Matão hoje, na região que tem avançada, é a Araquara, que é onde regula a gente, que é a sede, e de todas as cidades, a única que tem avançada é Matão. Então, a gente faz bastante transferência, além da tendência toda, de suporte avançado para a região toda, quando vem para o hospital de Matão. Doutor, há quem pense que o SAMU só trabalha com a remoção de pacientes do local de acidente. Não é só isso, né? Não, não, o primeiro atendimento, o SAMU, ele é, imagina, você atende de um recém-nascido a um idoso de 100 anos. Então, você pega todo tipo de atendimento, clínico, acidentes, todo tipo de atendimento que você faz. Então, é muito complexo. Bem, agora conversar com o Júnior, né? O Júnior é condutor aqui do SAMU de Matão já há cinco anos. Júnior, estava vendo aqui, você fica no QAP, como se diz, no jargão, né? Só esperando a chamada e ela pode acontecer a qualquer momento, né? É, qualquer momento pode chamar a nossa viatura e tem que estar pronto, né, Estevam? Agora, já me fala uma coisa, para você, o que significa trabalhar no SAMU? Ah, é uma... é satisfatório, né? Você está preparado para poder atender a pessoa no momento que ela mais precisa. Você ir prestar socorro é um serviço que eu faço com muito amor. Plantões meio, né? Meio malucos, né? Ah, isso tem, mas faz parte. A gente vai acostumando com a pegada aí do... Era o que você esperava, né? Quando você apressou o concurso lá há cinco anos. É, a gente fazia uma ideia do que esperava, sim, né? Mas a gente vai vendo que é um serviço que vai te dando, assim, muita satisfação em fazer, em cumprir ele, fazer bem feito. Está ouvindo aí o rádio e não para, né? Não para. Não para. Agora, Júnior, você é casado, tem filhos, né? Como é que é a família, né? Em relação ao seu trabalho? Eu sou casado, tenho um casal de filhos. E eu lembro quando eu passei no concurso, falei, vou trabalhar no SAMU. Ah, não acredito. Aquele orgulho, né? É uma profissão, né? Tenho... é... é uma profissão que dá orgulho para a família da gente também. Embora sempre existam os percalços, né? Às vezes é incompreendido, inclusive, né? Sim, existe. Mas faz parte, né, Estevam? Isso daí, toda profissão, a gente vai levando de boa isso daí. E continuando aqui na base do SAMU de Matão, agora conversar com o Pablo. O Pablo tem histórias interessantes, né, no SAMU. Começou em Catanduva, veio para Matão lá fazer uma função, aqui faz uma outra. Conta um pouco para a gente, Pablo, aí da sua trajetória, né, no SAMU. Eu iniciei em 2012, em Catanduva, como condutor. Depois, em 2019, a gente fez o concurso aqui e veio para cá como técnico de enfermagem. Estamos aqui, né, atendendo a população aí. É o que eu sempre falo. É oferecendo para a população o nosso melhor, né? Porque isso daqui não é somente a profissão, né? Se a gente leva só como um serviço, como um ganha-pão, a gente fica ali numa base neutra, né? Agora, quando você traz isso com a... As pessoas falam assim, olha, você tem isso daí, assim, um chamado mesmo, né? Um dom e, realmente, a gente acaba, depois, ao decorrer da vida, a gente fala, é dom, né? Porque a gente vê várias situações no dia a dia aí e acaba presenciando e chegando à conclusão. Falar, realmente, é um dom e é um prazer imenso, né? Toda vez que eu saio de casa para trabalhar, entendeu? Não é, assim, contando, assim, firula, né, igual o pessoal fala, mas é, realmente, assim, é um prazer, né? Toda vez que você sai de casa, é o único serviço que, vamos dizer, até hoje que eu trabalhei, que você fala assim, ó, estou indo trabalhar hoje feliz, né? Porque eu estou disponível para uma outra pessoa aí para ajudar uma vida, salvar uma vida. Está no sangue e é como se fosse o primeiro dia, sempre. Sempre o primeiro dia, entendeu? Porque o bom daqui, assim, que não é rotina, né? Cada momento, cada ocorrência que a gente sai para fazer é uma novidade. A gente não sabe o que está lá e não sabe o que ocorreu. Às vezes, pode sair dez vezes em acidente de trânsito, mas os dez acidentes de trânsito não são os mesmos, entendeu? Não é as mesmas pessoas, não é os mesmos ocorridos no momento ali. Então, cada momento ali que você faz ali, você tem que ter o teu reflexo, o teu raciocínio e a graça de Deus aí para você falar assim, muitas das vezes, eu chego e falo, meu Deus, orienta aí, dá uma orientação aí para a gente dar o nosso melhor aqui para essa munícipe, no caso, para a população aí. E graças a Deus tem tido sucesso nessa vida aí. São vários atendimentos, muitos atendimentos, uns diferentes dos outros, né? Eu quero acreditar que também tem muitas histórias em cada ocorrência, né? Sim, é cada ocorrência que a gente atende, entendeu? Existem ocorrências comuns que ela fica como neutra, mas existem ocorrências que ficam marcadas ali, de maneira de gratificação, a gente ser grato, até mesmo pela vida. A gente aprende muito, entendeu? Às vezes, a gente chega numa situação e aquilo ali já dá uma orientação de vida para nós. Ela falou, olha, você está vendo assim, como é que é a situação hoje aqui dessa pessoa, a sua situação e é muito gratificante. Em toda essa jornada de 12 anos aí, eu tive, é o que eu sempre falo, a gente teve a oportunidade de salvar, viu pessoas ir embora dessa terra e também teve a graça de atender o parto, que é vir, né? Nascer um nascimento. Eu tive esse, a gente fala privilégio, não é fazer o parto, né? Porque o parto é natural, é um dom de Deus, mas você acompanha ali todo o processo e, graças a Deus, está aí a criança do parto vivendo, correndo para lá e para cá, né? Então, isso é muito gratificante, é coisa que vai ficando marcado na nossa vida, né? No dia a dia. Existem situações de tragédia, sim, mas a gente procura o quê? Gravar, deixar marcado mais isso, né? Então, o que eu sempre levo comigo, falo, olha, você atende muitas coisas ruins. Mas você lembra aquele dia que fez o parto e hoje você pode contemplar uma criança? Hoje, a criança deve estar em torno de uns seis anos já, então você vê a criança andando, às vezes tem contato da mãe no Face, vê lá a foto da criança evoluindo, então é muito gratificante. E pelos depoimentos do condutor júnior e do técnico de enfermagem, Pablo, temos a dimensão do prazer e o orgulho que os profissionais do Macacão Azul têm de fazer parte da equipe do SAMU. E o pioneiro da base aqui de Matão resume bem esses sentimentos. Fazer parte do SAMU, que eu falo, é uma coisa que você presta serviço para o próximo, você faz com prazer isso aí, tá? E a gente, você prestando, você que beneficia até mais do que o prazer é de cada pessoa que está aqui. Então, é um prazer vir aqui, é um prazer estar aqui. É sacrifício, é Natal, é Ano Novo, é final de semana, mas isso aí fica tudo de lado. No fim, fica a vontade de estar aqui, a vontade de prestar um serviço de qualidade e aprendendo sempre e procurando melhorar sempre. Que privilégio é esse, né? Fazer parte dessa corporação aí. É um prazer, né? Estar aqui completando aí essa jornada aí de 20 anos do SAMU de Matão e também é um privilégio, né? Fazer parte dessa equipe hoje aqui.